E nesse vídeo nós vamos falar sobre os contras da alimentação natural. A gente sabe que uma das vantagens da ração é ser muito rápido. Então você só compra o pacotinho, deixa lá, põe no potinho do animal e ele vai comer. Já a alimentação natural, um dos problemas é a questão do preparo. Então o tutor tem que se predispor ali um dia na semana, a cada 15 dias, fazer toda a alimentação do animal, ir comprar todos os ingredientes, fazer a marmitinha e deixar preparada. Então isso hoje é bem corrido ao dia a dia dos tutores, isso acaba sendo um problema muito grande. Outra questão também relacionada a tempo é que a comida natural ela azeda, muito mais fácil do que a ração. A ração por ser um alimento seco, ela acaba durando o dia inteiro ali no potinho do animal. Enquanto o alimento mais úmido, como alimentação natural, ela vai azedar em alguns minutos, principalmente em lugares que é muito quente. Então se o tutor fica o dia inteiro fora de casa, o animal vai acabar comendo só de manhã e no final do dia, quando o tutor chegar. Tem que ficar de olho se o animal comeu toda aquela quantidade, por exemplo, antes de você sair de casa. Porque se ele não comeu e for comer dali duas, três horas, essa alimentação estará estragada. Então o animal pode ter diarreia pela alimentação estar estragada. Então você vai ter que gastar tempo preparando e gastar tempo olhando o animal ali, colocando, descongelando, botando para ele e vendo se ele comeu tudo naquele exato momento. Outra questão seriam os custos. Então para que você faça direitinho ali que o animal tenha 100% dos nutrientes necessários para ele, para ele se manter saudável, O ideal é que você leve ele no nutricionista, esse nutricionista vai entender que raça que ele é, quanto ele pesa, se ele está magro, se ele está gordo, se ele tem algum tipo de deficiência nutricional. Então tem ali o custo com o veterinário nutricionista para ele balancear aquela alimentação. Normalmente o veterinário acaba pedindo uma série de exames para entender o que o animal tem de deficiência e poder repor, entender se o animal tem algum tipo de doença. Porque se ele tiver um problema renal, por exemplo, não pode colocar muita proteína naquele alimento, acaba não podendo botar muito potássio. Então o veterinário vai pedir uma série de exames. Para quem já faz check-up, isso acaba não mudando muito, teria só o custo com o nutricionista. Depois de passar com o nutricionista e ver os exames, ele vai pedir algum tipo de suplementação. Então na ração, a gente sabe que já tem vários tipos de suplemento. Então tem o básico ali e a gente sabe que a maioria dos alimentos não contém tudo que o animal precisa. Então já põe na ração ali vitaminas, aminoácidos, acaba colocando ômegas. Então uma boa ração, ela vem com o básico, que seria uma proteína, um carboidrato. E a gente vai adicionando as outras coisas para que o animal receba 100% dos nutrientes necessários. Então dificilmente você só com o alimento vai conseguir ofertar 100% do que ele precisa. Normalmente o veterinário faz o básico e ainda passa uma suplementação. Então você vai ter esse custo com suplementação. A próxima questão é em relação ao tártaro. A gente sabe que os animais que comem ração, por ser um alimento duro e normalmente ração de boa qualidade, se vocês comprarem ali ração especial para Shih Tzu, para Pudu, cada raça vai ter um tipo de dentição. Então o formato do grão, ele é feito para o formato do dente do animal, para facilitar tanto a digestão quanto a limpeza dos dentes. Se você fornecer uma alimentação natural, acaba sendo uma alimentação mais molinha. O arroz, o frango, pode acabar ficando no dente ali e ajudando a formar o tártaro. Então se o animal come alimentação natural, obrigatoriamente você vai ter que dar um osso ou algum brinquedo de nylon para ele roer e ficar mais esperto ainda na questão de escovar o dente do animal, de usar algum produto de botar na água para conter o tártaro, porque senão ele vai ter tártaro por ser um alimento mais mole e que acaba grudando em volta dos dentes. Mais um contra seria a questão do animal não voltar. Quando ele se acostuma com a alimentação natural, dificilmente ele volta para a ração. Então eu conheço diversos tutores que às vezes por modinha começaram da alimentação natural e aí se cansaram, porque não tem mais tempo, porque tiveram que trabalhar e aí não conseguem mais voltar para a ração, por causa da palatabilidade. Então tomem cuidado antes de começar com a alimentação natural, porque dificilmente o seu animal vai voltar para a ração. Então se você não tem esse tempo, ou você vai precisar ficar ausente, é melhor você não começar, porque senão você vai ter problema em reeducar ele com ração. Uma das coisas que a gente percebe muito com o animal que come alimentação natural é que ele começa a conhecer cheiros de alimentos humanos, né? Então a gente percebe que vários animais começam a ficar mais pidão, porque na alimentação dele tem carne, quando você está comendo aquela carne, ele vai sentir o cheiro, então ele acaba pedindo muito mais, quando o animal que come ração acaba não sendo tão pidão, e alguns dos animais começam a roubar esses alimentos, porque ele acha que é o alimento dele. Então ele vai acabar subindo ali na mesa para roubar esse tipo de alimento, ele acaba não distinguindo muito o que é comida dele e o que é comida de vocês. E para finalizar, a gente acaba tendo os embasamentos científicos da ração. Então a gente sabe que ali as marcas de ração acabam tendo diversos veterinários nutricionistas, e eles acabam fazendo diversos estudos, acabam tendo um número grande de animais para envasar. Se precisa aumentar um pouquinho de sódio, baixar um pouquinho de potássio, aumentar a proteína. Então as fações vão se modificando ali ao longo do tempo e sempre melhorando. Por quê? Porque aqueles veterinários vão fazendo estudo o tempo inteiro, se você pegar as melhores fações do mercado, Rios, Premier, Equilíbrio, Royal Canan, Guabi, os veterinários estão trabalhando o tempo inteiro para melhorar a ração. Enquanto você, com alimentação natural, vai precisar ter um veterinário muito bom, um veterinário sempre se atualizando, um nutricionista sempre se atualizando, porque senão ele vai acabar ficando para trás na alimentação do seu animal. Então é muito mais fácil você ter a última geração de alimentos com ração do que com uma alimentação natural. Então é muito mais fácil você ter a gente que vai ficar com ração. Obrigado.